A gente vê se eu cumpro a comida, acho que eu ia apontar uma pessoa A gente vê se eu cumpro a comida, a gente vê se eu cumpro a comida, a gente vê se eu cumpro a comida A gente vê se eu cumpro a comida, a gente vê se eu cumpro a comida, a gente vê se eu cumpro a comida A gente vê se eu cumpro a comida, a gente vê se eu cumpro a comida A gente vê se eu cumpro a comida, a gente vê se eu cumpro a comida. O que é isso?